Municípios com até 50 mil habitantes vão poder participar do processo de aquisição de máquinas e equipamentos para construção e recuperação de estradas. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Patrícia Escarpim. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Os municípios interessados em receber retroescavadeiras e motoniveladoras têm até o dia 18 de setembro para se inscrever. A ação faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Aqui ao meu lado está a Márcia Quadrado, que é do Ministério do Desenvolvimento Agrário e vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto. Márcia, conta para a gente o que os municípios devem fazer para participar. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Renata. Os municípios interessados em receber por doação uma máquina retroescavadeira ou uma máquina motoniveladora que auxilia na recuperação de estradas vicinais devem acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário através do interesse www.mda.gov.br, acessar o banner específico do Programa PAC-2 e, através de uma senha disponibilizada, registrar o seu interesse em receber uma dessas máquinas. Qual a importância desses equipamentos para esses municípios de até 50 mil habitantes? Esses municípios têm uma característica, eles têm uma população rural bastante relevante e são responsáveis por grande parte da produção de alimentos que compõem a cesta básica dos brasileiros. Esses municípios têm em torno de 56 milhões de habitantes e reúnem aproximadamente 1 milhão e 400 mil famílias de agricultores familiares. As máquinas contribuem para melhorar as estradas que fazem o acesso para essas famílias escoarem a produção e também facilitam o acesso dessas famílias às demais políticas públicas. Esta é a segunda vez que o PAC disponibiliza esses equipamentos. Que balanço que é possível fazer da etapa anterior, da primeira etapa? Na primeira etapa do programa, 1.299 municípios foram beneficiados. Nós entregamos retroescavadeiras a esses municípios. Esses municípios têm mais de 19 milhões de habitantes. Aproximadamente 1 milhão e 400 mil famílias estão tendo melhores condições de escoar sua produção e estão conseguindo, com isso, melhor agregação de renda àqueles produtos que são disponibilizados a todos os brasileiros. Obrigada pelas informações.